Fala, mestre! Tudo tranquilo? Nessa aula vamos conversar sobre o movimento retilíneo e uniforme, o MRO, ou MRU, para os mais íntimos. Antes de começar essa aula, gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Quais são as características do movimento retilíneo e uniforme? Mestre, sempre que você quiser saber as características de um movimento, leia lentamente o nome desse movimento. Movimento quer dizer que está variando a posição em relação ao referencial adotado conforme o tempo passa. Lembra? Movimento é a variação da posição em relação ao referencial adotado. Retilíneo, isso significa que ele vai se mover de maneira em linha reta sempre, né? A trajetória é retilínea. E uniforme, aí sim, mestre, vamos lá. Uniforme significa de uma única forma. Uniforme. E se o movimento acontece de uma única forma, significa que a variação da posição, que é o que é o movimento, acontece sempre de uma única forma ou da mesma forma. Se a variação da posição ocorre sempre de uma mesma forma, mestre, significa que o móvel vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Claro, professor, por isso que sempre me diziam isso, eu não entendia por quê. Claro, mestre, uniforme significa de uma única forma. E se o movimento é uniforme, isso significa que a variação da posição ocorrerá sempre de uma única forma. Então, quer dizer que ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais, porque a variação da posição, nesse caso, vai ser sempre a mesma no mesmo intervalo de tempo. Então, o movimento uniforme significa distâncias iguais em tempos iguais. Agora, se eu já sei o que é movimento retilíneo uniforme, ou MRU, vamos agora abordar as características mais específicas desse movimento. Se é um movimento retilíneo, a trajetória é retilínea. O móvel não faz curvas. Se o móvel não descreve curvas, quer dizer que ele não terá uma aceleração que é responsável pela medida da variação na direção do vetor velocidade. Quer dizer que no MRU, a aceleração centrípeta é zero. Então, não existe aceleração centrípeta em movimentos retilíneos, mestre. Para ter aceleração centrípeta, é necessário que o movimento seja curvilíneo ou circular. Ok, então eu já sei que a aceleração centrípeta não existe no movimento retilíneo. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade será constante em módulo, porque, a gente acabou de ver, mestre, distâncias iguais em tempos iguais, os mesmos metros a cada segundo, e metro a cada segundo, metro por segundo, é a unidade de velocidade. Quer dizer que a velocidade no MRU, ou qualquer movimento que tenha no final a palavra uniforme, será constante em módulo. Então, o módulo da velocidade no MRU é constante. E se o módulo da velocidade no MRU é constante, mestre, quer dizer que não tem aceleração tangencial? Afinal, a aceleração tangencial é aquela que mede a variação no módulo da velocidade. Se não tem variação no módulo da velocidade, não tem também a aceleração tangencial. Professor, mas não tem nenhuma aceleração, então? E isso, mestre, não tem nenhum tipo de aceleração no MRU, porque é retilíneo, não tem aceleração centrípeta, e é uniforme, não tem aceleração tangencial. Portanto, a aceleração resultante no MRU é igual a zero. Então, quer dizer que no MRU a aceleração é igual a zero. Mestre, o único movimento que tu podes dizer que a velocidade vetor módulo, direção e sentido é constante é o MRU. Qualquer outro movimento vai variar ou em direção e sentido ou em módulo a velocidade, senão seria o MRU. E por isso não há nenhum tipo de aceleração. E se não há nenhum tipo de aceleração, a aceleração resultante, ou a aceleração do MRU, é igual a zero. Então, grava isso na tua cabeça, mestre. O único movimento que tu pode dizer que a velocidade é constante, sem medo de ser feliz, e que a aceleração é igual a zero, é o MRU, vai por mim. Qualquer que seja o outro movimento, não pode dizer que a velocidade é constante, o vetor, porque ou vai variar em módulo ou em direção e sentido. E não pode dizer que a aceleração é igual a zero, porque pode ter uma das duas acelerações, ou a tangencial ou a centrípeta. Agora, se eu já sei as características do MRU, eu tenho que saber qual é a equação, né, mestre? Eu já sei o que quer dizer MRU, já sei as características em relação às acelerações, agora eu preciso saber qual é a equação do movimento retiro uniforme para responder algumas questões. Então, vamos partir daqui, ó. A velocidade tem módulo constante, então, se eu pensar que a velocidade do móvel em MRU é sempre igual, mestre, quer dizer que ela terá o mesmo valor da velocidade média, porque se o móvel anda sempre à mesma distância no mesmo tempo, no final do percurso todo, ele vai ter andado em média a distância que ele anda a cada segundo. Então, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Ou a velocidade instantânea é igual à velocidade média no MRU, ou em qualquer movimento que seja uniforme, pensando-se na velocidade escalar média. Mas, enfim, isso quer dizer que a velocidade que está no velocímetro do carro, mestre, é igual à velocidade média naquele percurso. Então, eu escrevi aqui, ó, velocidade média, que a gente já sabe da aula anterior, né, é igual ao ΔS sobre ΔT. Só que isso é velocidade instantânea, que eu chamei aqui só de V. Só que o ΔS, pensando-se que é uma trajetória retilínea, a gente não precisa pensar em direção de vetor, né, mestre? É sempre a mesma direção. Então, eu posso pensar que o deslocamento escalar e o deslocamento vetorial acabam tendo o mesmo valor. Então, eu posso simplesmente trocar o ΔS aqui, o deslocamento escalar por posição final menos posição inicial, que é quanto vale. Este S, sem nada, é a posição final. Este S com o zero, quer dizer, no tempo inicial, por isso, inicial. Pode aparecer em algumas bibliografias S e I, mestre, o S e Izinho, né, o subscrito aqui, o Izinho para dizer inicial, mas, né, é a posição inicial. Sobre intervalo de tempo, que levou para andar esse ΔS, que é tempo final menos tempo inicial, igual a V, que é a velocidade instantânea, que no MRU tem o mesmo valor da velocidade média. Mestre, este tempo inicial é o tempo igual a zero, é quando ligaram o cronômetro para começar a avaliar o movimento. Então, eu posso simplesmente cortar este T zero, dizer que ele não faz mais parte, ele é zero, cortei. Agora fica a posição final menos posição inicial, sobre tempo, o instante a partir do zero, né, em função de que se ligou o cronômetro, igual a V. Passando o tempo multiplicando a velocidade, a gente tem posição final menos posição inicial, é igual a velocidade vezes tempo. Passando a posição inicial para a direita, a gente chega na função horária da posição do MRU, ou a equação do movimento, propriamente dito, até porque só tem essa. Então, no MRU, a posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Agora, antes da gente pensar em decorar isso, Mestre, vamos entender o que essa equação quer dizer, que é bem mais divertido. Olha só. Este V vezes T, nada mais é do que a distância percorrida pelo móvel desde o início do movimento. Como assim? Pensa comigo. Se eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo, por exemplo, e eu andei durante um segundo, eu tenho 3 metros de deslocamento, ou de distância percorrida. Se eu tenho uma velocidade de 3 metros e andei durante 2 segundos, eu andei 3 em um segundo, 3 no outro, eu andei 6 metros. Multiplicando o 3 da velocidade com o 2 do tempo, Mestre, a gente acha a distância. Então, sempre que a gente quiser descobrir qual é a distância que foi percorrida, a gente pode fazer o produto velocidade vezes tempo, desde que esta velocidade seja ou a velocidade média ou a velocidade instantânea, sem variação de valor. Quando a velocidade varia, tu não pode usar o Deus vê tudo, a não ser, opa, é a facuaçãozinha que a gente acaba, né? Deus vê tudo. Enfim, então a velocidade, sendo constante ou sendo a média, o Deus vê tudo dá certo. Se a velocidade varia e tu não usar a média ali, vai dar errado. Ok, então essa é a distância percorrida por ele ou pelo móvel, enfim, pelo ponto material, pela partícula, desde o início do movimento. Então, eu posso dizer que a posição da partícula no instante T, que é onde a gente está descobrindo onde ela está, é igual à posição inicial, que é de onde ela saiu no início do movimento, ou no tempo zero, por onde ela passou no tempo zero, mais o quanto ela andou. Claro, Mestre! Mestre, a posição do móvel é onde ele estava, mas quanto ele andou, ou menos quanto ele andou, caso ele vá para a esquerda. E isso, Mestre, a gente tem que analisar que a velocidade, ela pode ter sinal negativo quando o móvel estiver voltando. E a respeito disso, Mestre, quando o móvel está indo, ou quando o móvel está voltando, a gente tem uma classificação no movimento. A partir de agora, Mestre, quando se classifica o movimento, é dizer em outras palavras o que está acontecendo com o movimento. É isso que é classificar, é encontrar uma palavra que possa ser característica de vários movimentos, que têm essa característica em comum. Então, o movimento será progressivo, olha a palavra, progresso, quando o móvel, no seu movimento, progride nos espaços, progride nas posições. Então, o movimento será progressivo quando o móvel for para frente, pensando-se no referencial adotado, se a posição dele aumenta em relação ao referencial adotado. E isso vai acontecer, pensando-se numa trajetória retilínea, cuja orientação do positivo é para a direita, e isso também, Mestre, é uma convenção, a gente adota ela porque está acostumado, mas podia ser para a esquerda positivo. Mas, pelo plano cartesiano, a gente segue a ideia do René Descartes, né, que para a direita é positivo. Então, para a direita é positivo, e a velocidade de um móvel que vai para a direita será contabilizada como positiva. Então, se uma questão te disser se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo ou regressivo? Bom, se adotou a velocidade como positiva, em detrimento de negativa, significa que para o referencial adotado, o móvel está indo para longe da origem, para longe do zero das posições. E, na verdade, por isso, a posição dele está crescendo, né, para longe e para a direita, é claro. Então, quando o móvel se movimenta no mesmo sentido da orientação da trajetória, a gente chama o movimento de progressivo e adota como sinal para a sua velocidade o sinal de positivo. E, se o movimento for regressivo, pode anotar aí, mestre, a outra palavrinha, retrógrado. Regressivo de regredir. Retrógrado de retroceder. E isso significa que o móvel está voltando na orientação da sua trajetória, está se aproximando do zero, vindo do lado positivo das posições, se houver em posições negativas, né, mestre? Então, pensando no lado positivo. Então, se eu tenho a orientação da trajetória para a direita como convenção positiva, o móvel que tem uma velocidade negativa tem um movimento regressivo, porque ele regride na reta das posições ou na reta dos espaços. Bem simples, mestre. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento regressivo. Ou pode aparecer também a palavra retrógrado. Um outro ponto que a gente tem que conversar, mestre, é quando dois móveis estão em posições distintas, em localizações distintas na trajetória, e eles se movimentam, em algum momento eles se encontram. Se em algum momento eles se encontram, a gente tem que saber descobrir quando é o encontro e onde é que eles se encontram. Então, posição não, encontro entre dois móveis. Eu tenho aqui o móvel A, que está à esquerda, o móvel B, que está à direita, e eu coloquei aqui para não escrever mais uma letra, né, mestre? Eu botei em 100 quilômetros. É a distância que existe entre eles no tempo inicial, no T igual a zero. Aí eu digo que o móvel A vai para a direita no sentido de encontrar o B. O móvel B vai para a esquerda, no nosso referencial, no sentido de encontrar o A. E a questão te pergunta, onde que eles se encontram? Qual é o marco quilométrico da estrada em relação à cidade em que estava o A, por exemplo, ou à posição que estava o A, em que eles se encontram? Então, para descobrir onde que eles se encontram, é só se dar conta. Eles vão estar na mesma posição ao mesmo tempo. Se eles estarão na mesma posição e ao mesmo tempo, mestre, é só começar igualando a equação das posições. Então, escreve, posição do A é igual à posição do B. E se a posição do A é igual à posição do B, eu posso dizer que a equação da posição do A é igual à equação da posição do B. Então, eu escrevo as equações da posição para cada um dos movimentos, sendo eles retilíneos e uniformes, ou no mínimo, uniformes. Então, posição inicial do A mais velocidade do A vezes tempo tem que ser igual à posição inicial do B mais velocidade do B vezes tempo. E aqui, duas observações. Se a questão fornecer a distância entre as duas localidades onde se encontram A e B no início dos movimentos, tu pode transformar a posição do A como zero e a posição do B como cem. Então, no lugar da posição inicial do A, tu põe zero. No lugar da posição inicial do B, tu põe cem. Por que tu não pode fazer o contrário, botar o zero para o B e o cem para o A? Porque a gente está convencionando, em todos os problemas, que para a direita as posições crescem. Se tu colocar zero para o B e cem para o A, tu vai estar fazendo o contrário disso. Então, pode ser que tu erre por causa disso. Então, cuidado. Ou se tu colocar, eu quero botar o zero no B. Não tem problema, mestre. Bota zero no B, mas no A, tu vai botar menos cem. Então, para a direita, os números têm que crescer para a gente continuar com a nossa convenção de orientação da trajetória. Então, zero para a posição do A, que é a mais simples, e cem para a posição do B. E, última observação aqui, mestre, cuidar os sinais das velocidades. Se eu orientei a trajetória para a direita e as posições crescem para a direita, a velocidade do A nessa questão é positiva ou negativa? Essa velocidade é positiva. O A tem nessa trajetória um movimento progressivo. Já o B, que vem para a esquerda, tem uma velocidade negativa. O movimento dele é regressivo. Por quê? Porque ele está voltando para o zero. Aqui, então, vindo do cem até o zero, movimento regressivo. E se tu não colocar a velocidade do B negativa aqui nessa conta, mestre, O, não tem jeito de acertar essa questão. Então, é muito importante na cinemática contabilizar os sinais das velocidades mais tarde de aceleração. Então, a velocidade do B aqui seria negativa. Mas, professor, se o B tivesse ido para o outro lado, hein? Aí, mestre, tu ia usar a velocidade dele positiva. E, para os dois se encontrarem, o A teria que estar mais rápido do que o B, senão eles nunca vão se encontrar. Tá, ok. Então, cuidar os sinais das velocidades é a observação que eu quero fazer aqui para tu entender, mestre. Ela não pode esquecer de fazer isso, senão pode ser que tu não acerte essa questão. E agora, mestre, chegou a hora da gente conversar sobre um assunto que tem a ver com o MRU, que é a velocidade relativa. Quando a gente fala em velocidade relativa, é que a gente quer calcular a velocidade de um móvel em relação ao outro, levando-se em conta o movimento que cada um tem em relação referencial e em comum para os dois. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui o móvel A e o móvel B, em movimento em relação à estrada, e em relação à estrada, são velocidades de A e B, 5 e 3 metros por segundo, respeitando. Então, a gente tem a situação de velocidade relativa. Tem dois móveis, a gente sabe a velocidade dos dois em relação ao referencial em comum, que é a estrada, e a gente quer saber qual é a velocidade de um em relação ao outro. Então, é uma questão de velocidade relativa. Velocidade relativa será sempre vetorialmente a subtração entre as velocidades dos dois móveis. Então, a velocidade relativa, vetorialmente falando, é a subtração das duas velocidades em comum em relação ao referencial em comum. Então, eu vou subtrair as velocidades vetorialmente. Então, a velocidade relativa, que eu vou chamar de V real, de relativa, é igual à velocidade do A, vetor, menos a velocidade do B, vetor. Em módulo, quando as duas velocidades têm o mesmo sentido, como as duas são positivas em relação ao mesmo referencial, a gente vai simplesmente subtrair os seus valores. Então, como é menos, eu pego o valor do A, que é VA, que seria 5, menos o valor do B, VB, que seria 3. Então, 5 menos 3, dá 2. Quer dizer que a velocidade de A em relação ao B é 2 metros por segundo. Mestre, pensa bem comigo. O B, como se fugisse 3 metros a cada segundo do A para a direita, e o A corre atrás dele e alcança 5 metros. Quando o A vai 5 metros em direção ao encontro de B e B foge 3, quantos metros é que A se aproxima de B? 5 menos o que o B fugiu, que é 3, 2 metros a cada segundo. Então, a velocidade de A em relação a B é 2 metros por segundo. Ou a velocidade de B em relação a A tem mesmo módulo, tá? É 3 menos 5 que dá menos 2, mas se tu considerar a velocidade de B, então, em relação ao A é para a esquerda, porque o B se aproxima do A, né? Se o A tivesse parado, o B se aproximasse, aproximar-se-ia dele. Tá? Então, a velocidade relativa, quando os dois têm mesmos sentidos, é só subtrair os módulos. Isso faz velocidade maior menos velocidade menor. Então, se tu está numa estrada, por exemplo, e tu estás a 100 km por hora e o carro da frente está a 80, quando tu ultrapassa a que velocidade tu passa pelo carro que tu está ultrapassando? 100, que é a tua velocidade, menos 80, que é a dele em relação à estrada, 20 km por hora. Por isso que parece que ele está devagar, embora tu está a 100, ele está a 80, são velocidades grandes, mas tu percebe ele mais lento, porque em relação ao teu carro ele tem essa velocidade de 20 km por hora ou tu tem, em relação a ele, 20 km por hora. Quando os dois se movimentarem em sentidos contrários, muda um pouquinho no final da conta quando é em módulo, porém, vetorialmente continua sendo, porque eu te disse, sempre a velocidade relativa é a subtração entre as velocidades vetoriais de ambos os móveis em relação ao referencial comum, no caso, a estrada. Mas, se o B se movimenta para a esquerda, se eu fosse contabilizar só o valor da velocidade, levando-se em conta o referencial, a velocidade do B seria 3 ou menos 3? Isso, mestre. Se a do A é mais 5, a do B é menos 3, menos porque está para a esquerda. Então, se eu fizesse a conta aqui substituindo os valores, ficaria assim, VA, que é 5, menos o VB, que é menos 3. Então, tem um menos menos no meio da história. Isso quer dizer que no final das contas, para descobrir a velocidade relativa entre os dois móveis que se movimentam em sentidos contrários, a gente vai somar os módulos das velocidades. Somar os módulos. Esquece sinal agora. Se a gente pensar em fazer a conta, fica 5 mais 3, seria 8 metros por segundo a velocidade relativa. E olha bem como é isso, mestre. O A vai em direção ao B para encontrar ele 5 metros por segundo, 5 metros a cada segundo. O B vem em direção ao A 3 metros a cada segundo. 3 metros por segundo. Então, se o B, se o A anda 5 e o B anda 3, que distância que eles se aproximaram? A soma das distâncias que cada um andou. E isso a cada segundo. Então, eles se aproximam 8 metros a cada segundo. Essa é a velocidade de um em relação ao outro em módulo 8 metros por segundo. Então, em mesmos sentidos é só subtrair, em sentidos contrários é só somar, e aí você tem o valor da velocidade relativa entre os móveis. E, sabendo calcular a velocidade relativa, que é o que você aprendeu agora, mestre, a gente vai pensar no encontro novamente. Encontro entre dois móveis, mas agora usando velocidade relativa. Eu sei que antes, quando eu falei para igualar as equações de exposições, você deve ter pensado se você já conhece, né, mestre? Ah, eu sei um jeito mais fácil. E realmente, quando você tem os dois móveis em movimento uniforme, olha bem, os dois têm que estar em MRU, é mais fácil fazer por velocidade relativa. Como é que faz para velocidade relativa? Deus vê tudo relativo. Como assim? A distância relativa entre os móveis é igual à velocidade relativa entre eles vezes o tempo de encontro. Então, tendo a distância relativa entre os dois móveis e as velocidades de ambos, daí você vai saber se são os sentidos contrários ou se são os mesmos sentidos, você vai calcular a velocidade relativa e vai dizer a distância relativa é igual a essa velocidade relativa vezes o tempo de encontro, o tempo que demora para eles se encontrarem. Depois de encontrar o tempo de encontro, você pode descobrir onde que eles se encontraram a partir desse tempo de encontro fazendo distância igual a velocidade relativa para um deles. Para saber quanto A andou até encontrar o B, você usa o tempo de encontro vezes a velocidade do A. Vou te dar um tempinho agora para você fazer o print desse quadro. E agora, mestre, para ter visto todo o conteúdo que envolve as questões dos vestibulares de Enem quanto à MRU, vamos conversar sobre a velocidade resultante. Oh, professor, tu já falou sobre isso aí e a gente acabou... Na verdade, mestre, velocidade relativa não é a mesma coisa que velocidade resultante. Vamos lá. Recapitulando. Velocidade relativa é quando tem dois móveis, cada um tem uma velocidade em relação referencial em comum, por exemplo, dois automóveis, cada um com uma velocidade em relação à estrada. E a questão de pergunta qual é a velocidade de um em relação ao outro. Velocidade resultante é um pouquinho diferente. É quando tem um móvel em movimento em outro móvel. Por exemplo, tem um caminhão se movimentando e uma pessoa caminha dentro do baú desse caminhão e é com uma velocidade em relação ao caminhão e a questão te pergunta qual é a velocidade da pessoa em relação ao asfalto? Tá, então quer dizer tem um móvel dentro do outro e pergunta qual é a velocidade do móvel que está dentro do outro em relação ao chão ou em relação ao referencial que o caminhão, por exemplo, está se movimentando. Tá, então o caminhão anda 10 metros por segundo em relação ao asfalto e uma pessoa dentro do caminhão dentro do móvel tem uma velocidade de 2 metros por segundo em relação ao caminhão em relação ao baú do caminhão o chão no caminhão. E a questão vai te perguntar qual é a velocidade da pessoa em relação ao solo? Pronto. Então agora eu tenho um móvel dentro do outro e quero saber a velocidade resultante do móvel que está dentro em relação ao referencial vamos chamar de repouso. Tá, então eu tenho aqui como exemplo o que mais costuma ser perguntado nos vestibulares em Enem, mestre ou de repente estou a prova aí do colégio que é um barco numa correnteza. Então eu tenho o primeiro exemplo aqui que é o barco descendo o rio. Eu desenhei as margens em verdinho no meio seria em azul a água o barco é rosa VB é a velocidade do barco em relação à água a velocidade desenvolvida pelo motor do barco ou pela vela do barco em relação à água e Vc a velocidade da correnteza dessa água da correnteza do rio. Bom, primeiro eu vou te passar o geral a velocidade resultante sempre é a adição vetorial das velocidades dos dois móveis então no caso do caminhão com a pessoa caminhando dentro do baú do caminhão seria a soma do vetor velocidade do caminhão com a soma do vetor velocidade da pessoa essa seria a velocidade da pessoa em relação ao referencial fixo no solo então aqui a velocidade resultante vetorialmente falando é a soma dos vetores velocidade de B e de C só que os dois vetores aqui no caso do barco estar descendo o rio estar se movimentando em relação à água no mesmo sentido em que a água se movimenta a correnteza se movimenta é de mesmo sentido então de mesmo sinal então quando eu substituir a velocidade de B aqui e a velocidade de C aqui com os mesmos sinais vai restar simplesmente uma soma quer dizer que quando o barco estiver descendo o rio a velocidade do barco em relação às margens é a velocidade dele em relação à água mais a velocidade da correnteza em relação às margens tá então a velocidade resultante desse barco descendo o rio é a soma das velocidades do barco e da correnteza tá então quando o barco está descendo o rio é óbvio né se eu sei que a própria água tivesse se movimentando a dois metros por segundo e o barco não tivesse nenhuma velocidade em relação à água ele ia estar se movimentando junto com a velocidade de dois Se o barco se movimenta em relação à água no mesmo sentido, ele vai andar mais rápido, é só somar as velocidades. E se o barco estiver subindo o rio? Bom, se ele está subindo o rio, acaba sendo o contrário, ele se movimenta contra a água, a água atrasa, o movimento dele acaba virando uma subtração. Mas, analisando-se isso vetorialmente, eu tenho a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, é sempre a soma. Vetorialmente, a velocidade resultante é sempre a soma. Vetorialmente, a velocidade relativa é sempre a subtração. Lembra disso. Velocidade relativa, subtração dos vetores. Velocidade resultante, soma dos vetores. Então, se eu sei que o barco sobe o rio com 5 metros por segundo, a velocidade do barco agora é negativa. E a velocidade da correnteza para a direita, positiva, quando eu substituir a velocidade do barco, vai ser negativa. E a velocidade da correnteza é positiva. Então, fica menos 5, que é a velocidade do barco, mais 2, dá menos 3. Quer dizer que o barco vai vir para a esquerda em relação à margem com uma velocidade de 3 metros por segundo, por isso que dá menos 3. Mas, em módulo, no final das contas ali, a questão vai te perguntar, em relação à margem, o barco se movimenta com que módulo de velocidade? Com que velocidade? Bom, então é só tu subtrair. Pega a velocidade do barco, menos a velocidade da correnteza. Não tem problema em inverter, tá, mestre? Tu pode simplesmente subtrair as velocidades se te perguntar qual é a velocidade do barco quando ele está subindo o rio. Mas a explicação é essa. É uma adição vetorial, só que essas velocidades têm sentidos contrários, então acaba virando uma subtração dos seus módulos. Tá, então o barco subindo o rio subtrai as velocidades do barco e da correnteza para saber com que velocidade o barco está subindo em relação às margens. E é claro, mestre, se a velocidade da correnteza for maior em módulo que a do rio, ao invés de subir, o barco vai descer. Então quando é um rio que tem correnteza forte, tem que ter um motor bem forte no barco para que ele de fato suba a correnteza. O que será que acontece quando o barco tem em módulo em relação à água a mesma velocidade do que a água em relação às margens se ele está subindo o rio? Aí tu vai subtrair, perdão, as duas velocidades e vai ser zero a resposta. E de fato, se a correnteza está descendo e o barco está subindo com a mesma velocidade que a correnteza, só que em relação à água o barco acaba ficando parado. É como uma pessoa que caminha contra o movimento de uma esteira e acaba se mantendo em repouso em relação ao chão da sala. Já percebeu que isso acontece. Então, o último caso é quando o barco atravessa o rio, e eu estou falando da situação em que o barco se dispõe perpendicularmente às margens, liga o motor e tenta atravessar o rio. É claro que ele não vai em linha reta, mestre, mas ele não vai em linha reta e vai nessa diagonal porque a velocidade dele em relação às margens é a adição vetorial das velocidades do barco e da correnteza. Só que a adição vetorial entre dois vetores perpendiculares entre si, pelo método do paralelogramo, dá uma diagonal. Então, o barco movimentar-se-á na diagonal em relação às margens. Só que ele vai para o lado por causa da correnteza e vai para cima no nosso referencial aqui, né, mestre? Mas para atravessar o rio por causa da velocidade do barco. Então, a velocidade resultante para ele, ao quadrado, vai ser igual à velocidade do barco em relação à água ao quadrado, mais a velocidade da correnteza em relação às margens ao quadrado. Então, a gente resolve por Pitágoras porque a velocidade da correnteza e a velocidade do rio são perpendiculares entre si. Agora, muito cuidado com a resposta para essa pergunta que eu vou te fazer, mestre. O tempo de travessia para um barco atravessar o rio depende ou não depende da velocidade da correnteza? A pergunta que pode fazer é a seguinte. Se a correnteza ficar mais forte, demora mais ou menos para atravessar o rio? Se a correnteza for mais fraca, demora mais ou menos para atravessar o rio? E se tu respondeu que demora mais ou menos em qualquer uma dessas duas perguntas, mestre, tu errou, porque independente do valor da velocidade da correnteza, se tu dispõe o barco perpendicularmente às margens e acelera esse barco, o tempo de travessia não depende em absolutamente nada da velocidade da correnteza. Professor, como assim? Se a mais correnteza demora? Mestre, não vai demorar mais. Sabe por quê? Porque a correnteza não adianta ele no movimento de travessia e nem atrasa. Só leva para o lado. Tá, professor? Mas o barco vai bem mais longe se a correnteza for maior. Mestre? Sim, ele vai mais longe para a direita, ou no sentido da correnteza, não no sentido de travessia. Então, o tempo de travessia para um barco só depende da velocidade na direção da travessia. Então, independente do valor da correnteza, que é perpendicular à travessia, o tempo de travessia não vai mudar. Do que depende o tempo de travessia? Da velocidade do barco na direção da travessia. Então, se tu quiser atravessar o rio o mais rápido possível, te dispõe perpendicularmente às margens e nada para atravessar. Mas a correnteza vai te levar para o lado. Não quer dizer, mestre, isso não vai te fazer demorar mais tempo para atravessar o rio. Isso vai te fazer ir um pouquinho abaixo da margem. Depois que tu atravessa o rio, tu vem caminhando para cá. Pronto. Então, se quiser apostar para atravessar um rio, mestre, pelo amor de Deus, né? Sabendo nadar, sabendo o que está fazendo, supervisão de alguém ali para te ajudar se acontecer alguma coisa. Não vai brincar sem ter supervisão. Então, se quiser apostar uma corrida de travessia aqui, te dispõe perpendicularmente à margem e nada perpendicular à margem. Fica sempre de frente para a margem nadando. Se o teu amigo que está competindo contigo tentasse manter em linha reta, ele vai gastar um monte de energia para anular a velocidade lateral da correnteza. Ou seja, na direção da travessia ele acabará sendo mais lento. Então, tu vai ser mais rápido. Tu vai chegar aqui, enquanto ele ainda está atravessando, vai vir caminhando e vai ficar esperando ele chegar. Vai dar a impressão de que tu foi muito mais rápido do que ele, inclusive. Agora eu vou te dar um tempinho aí, mestre, para tu tirar um print desse último quadro no final dessa aula. Antes disso, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula aqui no Bio Explica. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.